Olá amigo, olá amiga! O texto para a nossa meditação de hoje está no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pelo que tenho percebido, todas as pessoas que eu já conheci gostam e querem receber bênçãos. Eu tenho a impressão de que até os ímpios não reclamam quando são abençoados. No texto de hoje, o apóstolo está dando uma boa notícia. O Pai deseja nos conceder todas as bênçãos espirituais. Pode haver notícia melhor? Existem bênçãos comuns a todos os homens, como por exemplo, o sol que nós temos todos os dias, a chuva, o ar que respiramos, a natureza que nos agracia. Mas existem bênçãos que são apenas para os filhos de Deus. Observe algo especial, a expressão no texto, todas as bênçãos espirituais. Diz respeito à pessoa de Cristo e é nele que nós temos acesso a todos esses benefícios, exclusivos para os seus servos. Observe comigo algumas bênçãos espirituais implícitas no texto. Primeiro, Deus nos entregou o Filho, Jesus, como pagamento pela dívida que constava contra nós e que exigia morte eterna. Sua carne e seu sangue foram entregues para que fôssemos abençoados com a vida eterna. Segundo ponto, Ele abençoa generosamente a todos os que aceitam o oferecimento da graça com a sua paz e o identificam com a pessoa de Cristo. Terceiro, Ele considera os justificados por Cristo como seus filhos pela presença do Espírito Santo. E quarto, Ele renova a cada manhã as suas misericórdias por meio de Cristo, nosso intercessor, no santuário celestial, isto é, nos lugares celestiais. Você viu como as bênçãos espirituais são maravilhosas? Por isso, viva o dia de hoje na alegria da salvação e decida santificar-se cada vez mais pela presença do Espírito Santo em sua vida e receba todas as bênçãos espirituais. Quer conhecer mais a Palavra de Deus? Eu tenho um presente para você aqui. Apocalipse é revelações de esperança. Isto aqui é um estudo bíblico que nós queremos dar para você inteiramente grátis. O que você faz para receber? Pega o seu WhatsApp agora e mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. 12 9 8177 1787 Nós vamos então fazer um breve cadastro e você vai receber em casa esse material sem pagar um centavo por isso. E nós esperamos que Ele ajude você na sua caminhada. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por tantas bênçãos que nós recebemos em Cristo que hoje nós possamos ver esse dia na Tua presença e que o Senhor nos dirija em cada momento. Oramos em nome de Cristo. Amém. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Que a Palavra do Senhor ilumine o seu dia. E ouve, quero ser o Teu farol Te trazer A luz do sol Te abraçar E ser Teu Pai Para sempre Para sempre Quero ouvir Tua oração Te curar Com minhas mãos E sentir Meu Filho aqui Com такого E sentir Comigo Amém.